Belo trabalho da Polícia Tecnico-Científica e da Polícia Civil, né? A situação envolvendo o primeiro suspeito ainda não foi descartado, correto? Tivemos essa reviravolta de forma rápida, já estamos com o segundo suspeito preso, no qual foi confirmado através de DNA, ele é confesso, inclusive esteve mostrando onde foi o local do crime e mais uma vez a Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Civil, da Polícia Tecnico-Científica, deu uma resposta rápida à sociedade. Esse primeiro suspeito não foi descartado a participação dele nesse crime também? Não, não nesse crime, nós estamos ainda em investigação, está em relação aos fatos, né? Foi importante também essa cautelar, pois preservou a vida dele, né? Havia essa suspeita forte sobre a pessoa dele, no qual ele poderia ter corrido risco, né? Tendo em vista que populares colocaram até fogo na sua residência. E pelo histórico que ele tem de antecedentes criminais e foram encontrados alguns vestígios em seu veículo, nós estamos em análise para poder pedir ou não a revogação de sua prisão. Houve um erro na prisão dele? Não, não, não houve um erro. Nós tínhamos elementos substanciais no qual foi pedida a prisão cautelar e foi atendida.